e o Alves trabalhando também assim como o Júnior Paulista né? Fazendo aí suas alterações o jogo vai permanecendo vai insistindo no zero a zero. Ah vem por ali vinha o Taquaritinga Machado tava no meio fez o corte sobra aqui é com Música 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 Chegando a quarenta e quatro minutos um a zero pro Fernando vem ali o Catandua faz o cruzamento subiu ali Machado tira para a equipe Fernanda. Essa equipe revista a clube do esporte e o jogo segue Antônio. Ah vem por ali houve o corte Machado subiu Kander vem pra botar tempo, que acabou a�� faz o theo do esporte e o que foi? Música 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 Se inscreva no canal O Balan dá um bico na bola, tira o perigo dali Sobra ainda o Fernandopolense, Machado Toca a bola na frente Tá valendo, não tá impedido ali o Caio Faz o Fernandópolis Bateu ali o Garagal Deixou ali atrás com o Machado Inverteu toda a jogada Lá na direita 1, 2, 3 1, 2, 3, 3 Acabou roubando por ali o Taquaritinga, botou essa bola na frente, vai chegar ali o Machado. Machado sem querer saber de brincar. Vai olhar, agora sim dá o tapa ali na frente, mas subiu o Machado, meteu a cabeça nela e tira pro Fernandópolis. Tentativa com esquerda, veio o corte, tirou a bola dali o Gustavo. Botou na frente, Machado cortou pro Fernandópolis, sombra, bora pule aqui. A CIDADE NO BRASIL